E se eu te disser que o seu impossível é mais possível do que você pensa? Sabe, quando a gente está lidando com alguma coisa que a gente sabe que é possível, a gente sempre se foca em como aquilo vai acontecer. Mas e quando você está enfrentando algo que é impossível aos seus olhos? Você precisa jogar o como fora e se focar em quem pode fazer aquilo. Quando você está lidando com alguma coisa impossível, a única saída para isso é um milagre. E quem pode operar um milagre na sua vida? Só Deus. Só Ele pode fazer. Então eu quero que você hoje troque o como. Pare de se preocupar como que isso vai acontecer. E comece a colocar os seus olhos em quem pode fazer. Eu gosto muito de um texto que Jesus encontra algumas pessoas e Ele fala para o homem, isso é impossível. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Se você tem vivido alguma impossibilidade hoje, algo que você não sabe, não tem como fazer, não tem como resolver, eu quero te convidar a você parar de se preocupar como que isso vai acontecer. mas você colocar os seus olhos em quem chama impossibilidade de possível. É o seu Deus. Ele pode fazer todas as coisas, mesmo aquelas que você acha impossível. Que o Senhor te alcance hoje, te encontre hoje. E nós nos encontramos na próxima semana. E aí E aí